Oh Vitória Ouviste, sempre vês Ouve o grito, ouve o grito Ouve a voz da tua gente Está escrito, peito dentro A vitória, sempre, sempre Sou Vitória, sou Vitória Sou a força, o querer Sou futuro, sou memória Tenho sede de vencer É a hora, é a hora Pegue as armas Só a vista, segue afonso Camo fora, a vitória A conquista Sou Vitória, sou Vitória Sou a força, o querer Sou futuro, sou memória Ganho sede de vencer Vamos lá, Vitória Vamos lá, Vitória Até morrer Vamos lá, Vitória Até morrer Legenda Adriana Zanotto